Eu me lembro de uma palavra Pelas suas pisaduras Nós somos saracos O sangue ia tocando pelo chão E Jesus ia pisando Com o seu sangue Tocando no chão E Jesus ia pisando E o profeta vai dizendo O sangue dele purifica E pelas suas pisaduras Nós somos saracos Ele vai pra caminho Do condota O condota tá simbolizando maldição Mas Jesus ele está rindo E com ele ele está dizendo Vem comigo todo pecado Toda transgressão Toda transgressão e todo pecado Toda prostituição Tudo aquilo que é do mundo E ele vai pisando Eu acho que você não entendeu Onde era o lugar de maldição Jesus tá pisando e tá dizendo Você é tão purificado É tão purificado Que é um lugar de maldição Aonde o diabo falou Que era lugar de maldição Que era lugar de morte Que não ia dar certo Que ia morrer E Jesus está dizendo O meu sangue te purifica do pecado, pelas minhas pisaduras, eu estou desalhando essa noite, eu...